GADGETS Foreo Luna Fofo É uma escova facial que se liga a um smartphone via Bluetooth e que vem equipada com sensores que analisam a pele e fornecem uma rotina personalizada com base nos resultados. Este dispositivo realiza uma aprendizagem sobre a nossa pele sendo capaz de identificar a idade do usuário, de qualificá-la, de informar sobre os percentuais de hidratação e de personalizar a rotina de limpeza facial para melhorar os resultados. É uma pulseira fitness com uma tela maior e colorida. Possui bateria de 20 dias, é resistente à água podendo ficar até 50 metros de profundidade. Tem uma tela AMOLED de 0,95 polegadas com vidro temperado 2.5D e é resistente a arranhões. Contém uma assistência de voz que surge após levantar o pulso podendo tocar músicas, marcar compromissos na agenda e controlar vários dispositivos na casa. E a pulseira fitness consegue acompanhar diversos tipos de atividades físicas. Por ser pequeno, o usuário pode colocá-lo no bolso e na bolsa facilmente, o que permite que você a jogue em qualquer lugar. Aqui Robô Mini É um robô criado propositadamente para fazer companhia ao usuário durante uma longa viagem de automóvel quando estiver sozinho. O dispositivo tem 10 centímetros de altura e consegue criar laços com o condutor reagindo ao que se vai passando com palavras ou movimentando a cabeça, os braços e as pernas. O pequeno robô também pode ser transportado no bolso e cabe na palma da mão. GADGETS 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 GADGETS